Pela primeira vez na história sobre o governo Lula, acontece uma fuga de um presídio federal no Brasil. Dois bandidos do comando vermelho fugiram de um presídio de segurança máxima federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Aí quando eu jogo na cara que ele cortou milhões da verba de segurança pública e aumentou a verba de publicidade para esse ano na campanha eleitoral municipal, quando eu vejo pessoas que ficam reclamando da segurança pública e votaram nele, insegurança pública é essa que começa a atingir até os que estão do lado dele, como o Zeca Dirceu, como o Haddad que tiveram casas invadidas. Você votou alinhado com eles? Tá vendo aí? Você votou alinhado com o presidiário? Depois você reclama da segurança pública? Depois você quer colocar a culpa na polícia? Ricardo Lewandowski, novo ministro da justiça que é responsável por esse presídio, já começou muito bem, né? O cara já falava em desencarcerar mesmo? Deixa logo fugir! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma